Qual é, então, o jeito certo da gente fazer isso? Tentar, tentar e tentar, até você atingir o resultado, tá certo? Acreditar que o seu resultado já está vindo desde as primeiras tentativas. Porque você tenta uma vez, aí você tenta uma segunda, aí você percebe que da segunda para a primeira já deu diferença. Opa! Já está tendo resultado. Da segunda para a terceira já teve outra alteração. Já está tendo resultado. E assim vai. Então, você tem que acreditar que você já está conseguindo resultado. Porque isso vai te motivar a continuar e você realmente já está observando alterações de uma tentativa para outra, tá certo? Pessoal, o resultado costuma vir muito rápido para quem não desiste.